Colorado Sagrado. Gostei. Cagou. O futebol tem algumas coisas estranhas, tá? Eu não sei se tu acompanha a imprensa, os influencers, né? Mas... E eu já falei com dois jogadores, e agora vou falar contigo. Criou-se uma dicotomia, um 880 entre o Cudê e o Abel. E eu falo com os jogadores, os caras assim, cara, não existe isso. Essa rivalidade é patética. Porque a gente gostava do trabalho do Cudê e a gente já tá adorando o trabalho do Abel. Eu queria que tu definisse isso, né? Apontasse pra gente as diferenças e as qualidades dos dois, o que tu aprende com cada um. Porque aparentemente, aparentemente, eu não sou treinado pelos dois, nunca fui e nunca serei. São trabalhos diferentes, jeito de lidar com os seres humanos diferente. Tu conseguiria definir o que que essas duas seguras são na tua vida, nesse dia a dia de trabalho de futebol? Eu sou grato ao Cudê por tudo, né? Eu consegui atingir o ápice da minha carreira com ele, né? Chegar à seleção brasileira, ter os melhores números de jogos, minutagem, assistência, gols. Ele é um cara mais ativo, podemos dizer. Ele quer pressionar o tempo inteiro, o time dele não para de correr. É um treinador novo, jovem, começando a carreira. O Abel é um... dispensa comentários, né, cara? Ele é campeão do mundo pelo Inter, ele tem título brasileiro pelo Fluminense, ele tem grandes conquistas. E são pensamentos diferentes, aonde eu sempre deixei claro, quando houve a mudança de treinador, eu lembro que eu fui pra coletiva, ah, o que que muda? Primeiro a gente tem que ver o trabalho pra depois eu falar. Mas ele vai precisar de tempo pra ele encaixar as filosofias e ideias dele. Todo treinador tem algo pra te acrescentar, tem coisas que você vai agradar mais em um, menos em outro. Isso é normal, como qualquer trabalho. Se você trabalha na empresa X, você vai pra empresa Y, óbvio que vai ter alguma diferença. Se você tá saindo da X, é porque você tá infeliz com alguma coisa que a Y tá te oferecendo. E aí, o meio do futebol você demanda. Porque se fosse fácil assim, ah, quem é o melhor treinador no mundo hoje? Já teve Guardiola, Klopp? Contrata o cara pra vir 20 dias no seu time, depois coloca qualquer um pra manter. Não! São ideias diferentes, filosofia diferente, tratar com o ser humano, ter o vestiário. Tem várias variáveis, que não é só o trabalho em campo. Às vezes o cara precisa de uma palavra de conforto, às vezes o cara precisa entender um algo a mais. Tem várias coisas que podem se tornar importante no processo. e com o Tchati, eu não preciso falar, né, dos números que eu tive e tudo, a morte que ele trabalhava. E com ele, não. Aí todo mundo, ah, porque o Tchati era melhor? Não, o Tchati foi melhor pra mim. Mas o Praxedes não jogava com o Tchati. Hoje ele joga com o Abel e tá vivendo um grande momento. O Iro Alberto não vence tanto gol com o Tchati, tá fazendo muito gol agora. Por que que é melhor ou pior? Não, gente. Só vai se adaptando, só vai encaixando e cada um vai entendendo, vai se reinventando, como eu te disse. E demanda esse tempo pra que vocês, pra que todos nós, independentemente da área que trabalhamos, entenda isso. E ele precisou de tempo. Ele falou que ia colocar nós na linha, que ele ia conseguir trabalhar. Infelizmente, ele chegou já na situação de mata-mata em uma semana. Era o América, Fluminense, se eu não me engano, pelo Brasileiro, depois o Boca. O América em casa e o Boca em casa. Tivemos derrubar, não vai andar. Não, gente. Ele só precisa de tempo. E nada é melhor que o tempo. Tem duas coisas que a gente tem que dar valor. É o tempo e a outra coisa é a língua. Esperar, colocar lá dentro da boca pra depois você avaliar. Você quer avaliar alguém? Dê tempo ao tempo. Avaliar a pessoa com um jogo, dois jogos, com uma semana de trabalho, é muito difícil. Então, se ele chega e ganha os três jogos, ele é o melhor. Se ele perde, ele é o pior. Não, dá tempo a ele pra ele poder entender. Já vi vários treinadores e chegar e ganhar os três primeiros jogos e aí todo mundo é o melhor. E depois ele perder uma sequência, 55, 6. É um merda, não vale nada, não presta. Não, nós só temos que dar tempo. E parabenizar ele por ter conseguido, estar conseguindo fazer esses números. É um cara que cada dia comprova mais que o grupo está unido. Nós estamos muito fechados. que ele conseguiria fazer o que ele falou e ia colocar nós nos trilhos. Ele só precisou de tempo. Quando ele começou a ter semanas espaçadas pra trabalhar, ele conseguiu colocar as ideias dele e as coisas começaram a funcionar de uma forma maravilhosa. Ganhar do Boca lá é muito difícil. Da forma ainda mais que nós fomos, e ele, eu acho que passou a ser o único treinador, o segundo treinador a ter duas vitórias lá. Então, parabenizar ele por um trabalho que está começando, que começou, eu acho que ele tem 12, 13 jogos, é um número ainda muito pequeno, mas que ele continue porque todos nós estamos muito felizes. Colorado Sagrado. Gostei.